Na tirinha de Maurício de Sousa, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas de um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante, para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual das características da onda. Então vamos supor que a tensão nessa corda seja constante. A velocidade se mantém constante. Aumentando o comprimento, o som vai ficando mais fraco. O que está associado à energia do som? A amplitude. Então o som vai ficando mais fraco, porque a amplitude vai diminuindo. Pessoal, o comprimento de onda não muda? Não muda. Porque o comprimento de onda é refém da velocidade. Beleza? 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 Obrigado.